Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Pertoco e hoje eu vim trazer uma receita, gente, é maravilhosa essa receita e é ridícula de fazer pra você simplesmente boicotar um tempero tão delicioso que a gente encontra em vários produtos, né, inclusive a gente encontra acho que pronto também. Só que normalmente eles têm um aditivo químico chamado glutamato monossódico e como eu tento burlar o glutamato a todo custo, porque eu sou alérgica e é um veneno pra todo mundo, eu vou fazer essa receita sabendo todos os ingredientes que contém no nosso lemon pepper. Você também ama lemon pepper como eu? Se você gostar, escreve aqui embaixo, comenta. Sim, eu amo lemon pepper e me diz onde você vai usar esse tempero. O que nós vamos precisar pra fazer o nosso lemon pepper super natureba, saudável e muito mais gostoso, eu juro por Deus. Nós vamos precisar de pimenta, sim, e limão. Aqui o que eu tô usando? Um limão siciliano em pó. Um limão que eu digo não é exatamente um limão, tá? Gente, como que eu consegui esse limão siciliano em pó? Eu comprei o limão assim, ó, pra gente, limão siciliano desidratado, ó, tá vendo? Eu comprei dessa forma, ops, o limão pra fazer chá, enfim, tá? E aí o que que eu fiz? Eu pulsei no liquidificador até ele virar um pó. E aí ele não vai virar um pó 100%, ele vai ficar com essa textura aqui, ó. Só que tem um pozinho no meio, e aí você passa pela peneira e você vai conseguir ter isso aqui, ó, um pó. Aquela parte branca do limão, que é a parte mais azeda, mais amarga, ela tá aqui, ela não tá aqui. Então eu garanto pra você que essa minha sugestão funciona. Eu já fiz, ó, tá aqui o nosso lemon pepper. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Então aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma colher de chá de pó, né, de limão siciliano em pó, dessa forma que eu fiz. Aqui eu tenho duas de sal marinho, não uso sal refinado. Aqui eu tenho meia colher de chá de cebola em pó. Aqui eu também tenho meia colher de chá de alho em pó. E aqui eu tenho um quarto, vai, de uma colher de chá de cúrpuma em pó. Lemon pepper. A gente precisa de pimenta também. Então aqui o que que a gente tem? Pimenta. Teoricamente, você pode usar a pimenta do reino moída. Mas eu prefiro moer na hora, tá? Aqui eu já moei um pouquinho. E eu prefiro a pimenta assim, do que comprar ela moída. Olha como é difícil fazer. Nós vamos fazer assim, ó. Misturar todo. Ó. Gente, é muito difícil. Vocês não imaginam o quanto é difícil fazer isso. O único trabalho ficou por conta de triturar o limão seco, desidratado, no liquidificador. Mas que não foi nada absurdo, eu juro. Tá? Aqui é só a cebola que tá mais empedradinha, ó. Gente, é só misturar isso. E vocês não imaginam o sabor desta versão de lemon pepper. E o mais legal, cara, se você não gosta de lemon pepper tão apimentado, use menos pimenta. Se você gosta do lemon pepper bem apimentado, capricha. Como eu gosto de bem apimentado, eu vou caprichar no apimenta. Ó, vai ficar bem apimentado, bem gostoso. Mas sabe aqueles amendoins que você compra? Aquela versão legal do amendoim sem sal, sem pele, sem nada? Pois é. Vou pegar aquele amendoim, ó. Temperar com o meu lemon pepper. E aí eu vou saber exatamente tudo que consta no meu petisco. É muito mais legal do que comprar aquelas coisas horrorosas, prontas, industrializadas, cheias de aditivos, e que depois você fica passando mal, no fundo. É um horror. Aqui, a gente tem o nosso lemon pepper. Vou provar mais um pouquinho. Nossa. Ó. Como diz meu pai, é do peru, gente. É sensacional, cara. É muito bom. Façam em casa. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. E ativa o sininho pra você receber as notificações, por favor. Assim você ajuda a gente a crescer e trazer mais e mais receitas, dicas e informações tão importantes pro nosso dia a dia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!